Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre genética de populações 2. Para isso é interessante a gente conhecer o teorema de Hardweinberg, no primeiro momento, que é o modelo matemático que prevê as frequências genotípicas, ou seja, dos genótipos da próxima geração, a partir da frequência dos alelos da geração atual. Para isso nós vamos utilizar modelos matemáticos, fórmulas matemáticas, por isso a importância matemática associada a esse assunto de evolução biológica. Então, sem atuação de fatores evolutivos, sem acasalamento preferencial, tamanho infinitamente grande de uma população, as frequências tendem a não mudar, tendo essas condições. Por exemplo, sem fatores que vão impactar dentro da seleção natural, sem nenhum tipo de modificação genética, ou seja, mutação, sem processos migratórios de populações que permitam o cruzamento. A população tem que ser bastante grande para também não influenciar e tem que ter acasalamento aleatório também. Tudo isso ajuda a não influenciar no tamanho da população. Os gametas de uma geração contribuem com os genótipos da próxima geração. Lembrando que os gametas carregam ali os alelos separadamente, né? E na fusão, na formação de zigoto, formam-se os genótipos para cada situação. Então nós vamos utilizar o seguinte, ó. P² é a frequência dos homozigotos dominantes do A, tá bom? Quando a gente tem a situação de heterozigotos, nós vamos usar 2PQ e quando nós temos a frequência dos homozigotos recessivos, nós temos o Q². Somando P² mais 2PQ mais Q² tem que dar a formação lá de 1, 100%. Beleza? Então vamos, por exemplo, ali, ó. Macho e fêmea, tá? Dentro do túnel ali, a gente tem o macho e a fêmea, o A, que seria o alelo A, igual a P, o alelo A igual a Q. Mesma coisa para o macho aqui. Na junção de A, forma-se o P². Na junção de A, nós consideramos o P vezes Q duas vezes, então, portanto, 2PQ. E A, que é o quadrado. Então nós temos ali a base, né, para a forma. Muito bem. Alelos múltiplos. Se tratando de alelos múltiplos, como, por exemplo, a herança sanguínea, né, mais de 2 alelos por gene. Exemplo, ali, no sistema ABO, o alelo IA, que vai ser igual a P, o alelo IB vai ser Q e o alelo Izinho vai ser o R, tá? Então, dentro de um grupo A, nós temos ali a formação dos genótipos, tá? Do tipo A, por exemplo, P² mais 2PR, muda um pouquinho, né? O genótipo, o grupo B, né, ou seja, o fenótipo B vai ter os genótipos homozigotos e heterozigotos, vai ser Q² mais 2QR. O A, B, né, formando ali o genótipo, né, o fenótipo A, B, formando genótipos, né, heterozigoto, né, nós temos o 2PQ e o tipo O, que são os dois excessivos, R², tá? Então, tem uma certa modificação quando a gente fala ali de questão de alelos múltiplos. Então, nós temos ali as conclusões do teorema, né? Se os valores observados para as frequências alélicas e genotípicas ao longo das gerações forem estaticamente diferentes do esperado, podemos concluir que fatores evolutivos estão atuando sobre a população e que ela está evoluindo, ou seja, está sofrendo um processo de evolução caso aconteça essas alterações nas frequências. Muito bem, nesse vídeo falamos sobre genética de populações 2. Espero que vocês tenham gostado e até breve! Transcrição e Legendas Pedro Negri